Atenção, eu estou filmando os maracunai, desculpa Hoje, estou filmando os maracunai tudim Maracunai pra você, maracunai Eu estou filmando, eu estou filmando Olha, os maracunai tudim Agora pode, André, mas está filmando Estou filmando os maracunai tudim Maracunai, é maldade É maldade Lucas, cadê você? Cadê você? Cadê você? E a Carol com K, que ela adora Maracunai pra todos vocês